Música Através de um homem Romanos 5, 14 Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Os pecadores devem, antes de tudo, ter o conhecimento do pecado. Hoje, eu quero falar sobre a origem do pecado. Não pense desta forma. Você fala das mesmas coisas todos os dias. Fale-me sobre outras coisas. Eu quero que você ouça cuidadosamente. O Evangelho é a coisa mais preciosa. Se um santo, cujos pecados foram destruídos, não ouve repetidamente o Evangelho para se lembrar dele todos os dias, ele irá morrer. Como ele pode viver sem ouvir o Evangelho da água e do Espírito? A única forma que podemos viver é ouvindo o Evangelho. Vamos abrir a Bíblia e compartilhar os verdadeiros significados das coisas nela. Eu pensei, o que é mais necessário para os pecadores cujos pecados ainda não foram perdoados? Então, eu constatei que eles precisam ter o conhecimento correto sobre o pecado, segundo a palavra de Deus, porque só podem receber o perdão quando conhecem sobre o pecado. Eu creio que os pecadores precisam conhecer mais sobre o pecado. Um ser humano peca muitas vezes desde o seu nascimento, não importando se quer ou não fazer isso. Ele não pensa profundamente sobre o pecado que habita nele, apesar de ser um pecador perante Deus, pois ele peca muitas vezes durante o seu crescimento. Pecar é tão natural quanto uma árvore de maçã que cresce, floresce e dá maçãs com o passar do tempo. Contudo, nós devemos saber que o salário do pecado é a morte, segundo a lei de Deus. Se alguém pensa e realmente conhece os resultados do pecado, pode ser liberto dele e do julgamento de Deus e receber todas as suas bênçãos espirituais. Então, o que é mais importante para um pecador é saber sobre o pecado e seu resultado e aprender a verdadeira remissão dos pecados que Deus deu. Como o pecado entrou no mundo? Por que o ser humano peca? Por que eu peco? A Bíblia fala sobre isso em Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O que entrou no mundo através do pecado? A morte. As pessoas tendem a pensar que a morte significa apenas a da carne. Contudo, a morte aqui significa separação espiritual de Deus. Também implica em inferno e julgamento de Deus, juntamente com a morte da carne. Romanos 5, 12 nos mostra como os seres humanos se tornaram pecadores. A Bíblia diz, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Nós nascemos como descendentes de Adão. Então, nós temos ou não pecados como descendentes de Adão? Sim, nós temos pecados. Nós nascemos pecadores? Sim, porque nós somos os descendentes de Adão, que é o nosso ancestral. Adão iniciou toda a humanidade. Contudo, Adão e Eva pecaram contra a palavra de Deus, aceitando o engano de Satanás quando estavam no jardim do Éden. Deus falou para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que, ao contrário, eles teriam a vida eterna comendo o fruto da árvore da vida. Mas eles foram enganados por Satanás e abandonaram a palavra de Deus, que é a palavra da vida eterna. Após Adão e Eva pecarem, Adão se deitou com Eva e todos os seres humanos nasceram por meio deles. Nós somos seus descendentes. Nós não só herdamos a sua aparência externa, mas também a sua natureza pecaminosa. Dessa forma, a Bíblia diz que um ser humano é uma semente de pecado. Todas as pessoas do mundo herdaram o pecado de Adão e Eva. A Bíblia diz, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos os seres humanos nascem pecadores. Contudo, as pessoas não sabem que nascem pecadoras. Elas não têm o conhecimento do pecado, apesar de nascerem pecadoras. Uma árvore começa a florescer através da sua semente e traz frutos. Mas as pessoas pensam que é estranho para elas pecarem, porque não sabem que são nascidas como sementes de pecado. É a mesma coisa que uma macieira pensar. É estranho, por que eu tenho que dar maçãs? Portanto, é natural para o ser humano pecar. O pensamento que o ser humano pode evitar o pecado é completamente falso. É natural para o ser humano que herdou o pecado, cometer pecados por toda a sua vida e colher os frutos do pecado. Mas ele não pensa profundamente sobre ser um pecador. O que Deus diz? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós pecamos por toda a nossa vida, porque nós nascemos pecadores. Assim, nós merecemos ser julgados por Deus. Você pode pensar, não é injusto que Deus nos julgue quando nós não temos escolha se não pecar? Todavia, após receber a remissão dos pecados, você saberá que Deus planejou fazer tudo dessa forma para nos tornar seus filhos. Todos nós somos descendentes de um homem, Adão. Então, como os seres humanos que são descendentes de um homem, Adão, têm diferentes cores de pele? Suas sementes são diferentes? Por que existem pessoas brancas, amarelas e negras? Algumas pessoas pensam que quando Deus criou o homem do pó do chão e o queimou, Deus criou um homem branco ao tirá-lo rapidamente do forno, um homem amarelo ao tirá-lo logo em seguida e um homem negro ao tirá-lo um tempo depois. Você também deve imaginar por que existem os brancos, amarelos e negros, apesar de todos os seres humanos se originarem de um mesmo homem. A Bíblia afirma claramente que Deus criou Adão no início, quando ele criou os céus e a terra. Adão significa homem. Deus criou um homem. Por que existem diferentes raças no mundo se Deus criou um homem, Adão, e todas as pessoas do mundo descendem dele? Nós podemos perguntar o porquê, então aqui está a resposta. Os cientistas dizem que um pigmento na pele chamado melanina emerge da pele para protegê-la das queimaduras do sol. Quando a terra se move ao redor do sol, aqueles que vivem em áreas com muita luz do sol se tornam negros, aqueles que vivem em áreas com pouco sol se tornam brancos e aqueles que vivem em áreas com uma luz do sol adequada se tornam amarelos. Contudo, nosso ancestral continua sendo um só homem, Adão. Os cientistas anunciaram que a melanina automaticamente surge da pele e a protege das queimaduras de sol. Então, eu vim a entender isso. Eu sabia que os seres humanos eram descendentes de Adão, mas eu não sabia sobre a melanina. Nós não herdamos só a carne, mas também o pecado, porque nós somos descendentes de um só homem, Adão. Você conhece o pecado? Vamos investigar se os seres humanos são pecadores ou não desde que nascem neste mundo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus 7, de 17 a 18. Deus diz que os falsos profetas só dão frutos falsos e nunca podem dar bons frutos. Nós, originalmente, somos árvores mais, porque nós nascemos em pecado, então nós não podemos evitar dar frutos maus. Nós herdamos os pecados por meio de um homem. Somos árvores mais se comparados às árvores. Um ser humano que nasceu como pecador não pode evitar o pecado, mesmo se ele desejar uma boa vida e tentar não pecar. Assim como uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Você entende? Os seres humanos realmente querem viver vidas gentis, humildes e virtuosos. Contudo, uma pessoa que não tem a remissão de pecados e que não nasceu de novo, não pode viver uma vida justa, ela não pode ser boa, mesmo com infinitos esforços. Alguns alcoólatras tentam não beber tanto, mas, no fim, eles sofrem de alcoolismo e seus familiares os abandonam em hospitais. Certo dia, eu assisti um programa de TV chamado Eu Quero Saber. Um homem foi confinado em um hospital psiquiátrico por 13 anos. Quando um repórter o perguntou sobre sua família, ele disse que eles não tinham ido buscá-lo, apesar de ele ter sido completamente recuperado do alcoolismo e do seu médico assegurar a sua recuperação. Ele soube pelo repórter que sua família tentou evitar que ele saísse do hospital pagando um suborno para o seu médico. Ele estava indignado. Sua família o abandonou porque se cansaram dele. O repórter disse que os pacientes no hospital não podiam evitar a bebida e bebiam tanto algumas vezes que ninguém conseguia lidar com eles. Por que um homem não pode controlar a bebida? Ele sabe que não é bom para sua saúde e tenta parar, mas, repentinamente, volta a beber. A razão para isso é que ele já é um alcoólatra, mas a causa original disso é que a sua mente está sempre vazia. Ele bebe porque sente um vazio em seu coração. A pessoa sempre sofre e é incapaz de ser boa porque tem pecados. Então, ela se torna pessimista e bebe novamente. Ela pode pensar, Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu não deveria fazer isso. E quanto mais ela se sente enganada, mais pesadamente ela bebe no seu autoabandono. Uma pessoa não pode parar de beber, não importa o quanto ela tente. Então, ela se sente desiludida e bebe cada vez mais e, então, é abandonada em hospitais confinados. O discurso e o comportamento dos seres humanos são meras expressões da sua natureza intrínseca. Um ser humano nasce pecador e não pode evitar o pecado, não obstante a sua vontade, por toda a sua vida. Assim como as macieiras nascem, florescem e dão maçãs, porque elas herdaram o gene da maçã. As pessoas querem ser boas, mas aquelas que não têm a remissão dos pecados, não podem ser. Elas pensam que seus pecados não são graves, então os escondem. E isso só se torna sério quando seus pecados são revelados. É natural, instintivo e próprio de um pecador pecar, porque ele nasceu como uma massa de pecado e os herdou por natureza. É absolutamente natural para um ser humano pecar, porque ele nasce com a genética do pecado, assim como é natural para uma pimenteira dar pimentas vermelhas ou uma laranjeira dar laranjas. Um ser humano não pode evitar o pecado, porque ele nasceu pecador. Como um ser humano pode viver sem pecar quando ele nasce com pecados? O homem nasce com doze tipos de pensamentos maus. Jesus disse em Marcos, capítulo 7, de 21 a 22, que o ser humano nasce com doze tipos de pecados. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Nós nascemos com desejo de roubar. O pensamento de ladrão também está incluso na herança do pecado. Você rouba? Todos roubam. Se alguém não rouba, é porque existem pessoas olhando. Contudo, quando ninguém está olhando e há um objeto tentador por perto, o pecado do furto vem e faz a pessoa cometer um pecado, levando o objeto. Os seres humanos criaram ética e regras que deveriam ser cumpridas. Os seres humanos criaram as suas próprias leis que indicam que não é certo prejudicar os outros. As regras são necessárias quando muitas pessoas vivem juntas em sociedade. Nós devemos viver segundo as nossas normas sociais. Contudo, nós furtamos quando estamos sozinhos escapando dos olhares dos outros. Não há ninguém que não furte. Todos furtam. Há muito tempo atrás, eu falei para a congregação em um encontro de avivamento para levantarem as mãos se nunca tivessem pecado em suas vidas. Uma senhora levantou a mão e disse Eu nunca furtei nada. Então eu perguntei se ela nunca tinha pegado nada no seu caminho para casa. E ela ficou nervosa com a pergunta inesperada e replicou dizendo Certa vez, eu vi uma abóbora nova no caminho para casa. Eu imaginei que ela estivesse deliciosa. Então eu olhei ao redor e percebi que não havia ninguém ali. Eu peguei a abóbora e a escondi na minha saia de baixo, coloquei em um pote com pasta de feijão e comi. Ela não sabia que havia cometido o pecado de furto. Contudo, Deus diz que é um pecado pegar as coisas dos outros sem permissão. Deus mandou Não furtarais na lei de Moisés. Todos têm uma experiência de roubar algo. Um ser humano é bom em matar e roubar sempre que tem uma chance. Eles furtam coelhos e galinhas das casas das outras pessoas. É triste ser um ladrão. A pessoa nem mesmo tem a consciência do pecado, apesar de furtar e matar. É natural para ela fazer isso porque herdou o pecado desde o nascimento. O ser humano herdou o pecado O ser humano também herdou o pecado de adultério dos seus pais. As pessoas nascem com o desejo de cometer adultério. Elas sentem o desejo de cometer adultério quando não há ninguém por perto. As pessoas gostam de lugares escuros como cafés e bares. Tais lugares são muito populares para os pecadores. Por quê? Porque são bons lugares para mostrar o pecado. Até mesmo cavalheiros gostam de tais lugares. Eles são bons pais em casa e homens de padrões sociais elevados, mas vão para lugares escuros que estão cheios de pecado. vão para os lugares onde podem mostrar a sua natureza pecaminosa e dão frutos maus. Eles se encontram nestes lugares e rapidamente parecem ser velhos amigos após beberem um copo de álcool. Tornam-se íntimos assim que se encontram, pois eles têm os mesmos atributos pecaminosos. Vocês também têm isso? Eu tenho isso. Eu também. Ah, você é meu amigo. Quantos anos você tem? A idade não importa. Prazer em conhecê-lo. Os homens mostram as suas heranças pecaminosas uns para os outros sempre que encontram outros pecadores, porque eles nasceram com os atributos pecaminosos do mundo. É natural para eles pecar. Por quê? Porque eles têm pecados em seus corações e foram criados para ser assim por natureza. Para eles a normal é não pecar. Contudo, eles se abstêm de viver vidas pecaminosas quando vivem em uma sociedade porque cada sociedade possui suas próprias regras sociais. Então, eles bancam os hipócritas e assumem outra aparência, agindo segundo as normas sociais estabelecidas nas suas sociedades. As pessoas vivem dessa forma e consideram aquelas que não vivem assim como loucas e mais. Um ser humano inevitavelmente nasce pecador, como a Bíblia diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5, 12. Está certo. Um homem pode dizer Eu não sou promíscuo. Eu sou indiferente para uma mulher que veste uma minissaia. Ele realmente é indiferente? Ele pode fingir ser indiferente quando existem muitas pessoas ao seu redor, mas não pode evitar o pecado da promiscuidade quando não há ninguém por perto. Uma árvore má dá maus frutos, assim como uma árvore boa não pode dar frutos maus e vice-versa. O ser humano deve saber que é pecador. Se a pessoa conhece os próprios pecados, ela pode ser salva deles através de Jesus. Contudo, a pessoa será julgada por Deus e irá para o inferno se fingir não pecar e tentar esconder os seus pecados sem tomar conhecimento deles. Os seres humanos nascem pecadores, portanto, são árvores corrompidas que dão frutos maus desde seu nascimento. Assim, aqueles que desenvolvem as suas próprias naturezas pecaminosas desde a sua infância são bons em pecar durante toda sua vida. Aqueles que demoram mais em desenvolver a sua natureza pecaminosa começam a colher os frutos maus nos últimos anos de vida. Havia uma pastora em Taegu City, na Coreia. Quando ela se converteu ao cristianismo na sua juventude, decidiu permanecer solteira pelo resto da sua vida a fim de servir ao Senhor Jesus como uma pastora. Contudo, ela quebrou sua promessa e se casou com um viúvo após os 60 anos de idade. Ela desenvolveu a sua natureza pecaminosa muito tarde. Ela desenvolveu a hereditariedade do adultério muito tarde. A maioria das pessoas desenvolve a sua natureza pecaminosa desde a infância. Atualmente, as pessoas jovens tendem a desenvolver a sua natureza pecaminosa desde a sua infância. Eles sentem uma lacuna de gerações entre eles e as gerações mais antigas. Elas costumam dizer que são a geração X. nós aprendemos na palavra de Deus que somos nascidos pecadores e não podemos evitar o pecado durante toda nossa vida. Você tem admitido isso? A lei da lepra. Em segundo lugar, Deus diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5, 12. O pecado faz com que o ser humano seja julgado por Deus. Então, o pecador deve conhecer a si mesmo e ter a remissão dos pecados. Como ele pode se conhecer? Como todos os seus pecados podem ser perdoados por Deus? Deus ensinou a Moisés e Arão como examinar a lepra em Levítico capítulo 13. Na época do Antigo Testamento havia muitos leprosos. Eu não sei muito sobre a lepra, mas vi muitos leprosos quando era mais jovem. Um dos meus amigos também foi afetado pela lepra. Deus falou para Moisés e Arão examinarem a lepra e isolar os leprosos do campo de Israel. Deus os ensinou a examinar os leprosos. O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa e isto nela se tornar como praga de lepra será levado a Arão o sacerdote ou a um de seus filhos sacerdotes. Levítico 13 2. Quando o sacerdote percebia que a pessoa tinha uma doença de pele após o examinar ele a isolava por 7 dias. Então o sacerdote examinava novamente a pele após 7 dias. Quando a praga não se espalhava pela pele o sacerdote o anunciava como limpo dizendo você está limpo você pode viver neste campo. Se a inchação na pele fosse branca e tornasse o pelo branco e houvesse carne viva na inchação era lepra então o sacerdote o pronunciava como impuro. Levítico 13 de 9 a 11 afirma Quando no homem houver praga de lepra será levado ao sacerdote e o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele a qual tornou pelo branco e houver carne viva na inchação é lepra inveterada na pele portanto o sacerdote o declarará imundo não o encerrará porque é imundo. O sacerdote o isolava do campo de Israel. Acontece o mesmo em nosso país. Existem vilas isoladas de leprosos na Coreia como Flower Village e Sorok Island. Há muito tempo atrás dirigindo meu carro a caminho de casa minha esposa falou para procurar a Flower Village quando ela viu uma placa indicando o local na rodovia. então eu pensei ela não sabe o que é a Flower Village eu disse para ela querida você quer dizer que quer visitar a cidade ela disse sim contudo ela ficou atônita ao saber que a Flower Village era um lugar onde os leprosos viviam e nunca mais me pediu para ir lá novamente os leprosos estão isolados da sociedade em vilas aqui o que nós temos que prestar atenção é que o sacerdote declarava alguém como imundo quando a lepra se espalhava e cobria toda a sua pele você acha que isso faz sentido o sacerdote isolava a pessoa quando a lepra se espalhava um pouco e o sacerdote falava que podia viver no campo de Israel quando a praga da lepra se espalhava por toda sua pele da cabeça aos pés Deus falou para os sacerdotes como classificar a lepra se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra desde a cabeça até os pés quanto podem ver os olhos do sacerdote Levítico 13 12 este era o modo como Deus falou para o sacerdote classificar a lepra o que a lei da lepra nos fala ela nos fala isso as pessoas nascem pecadoras com atributos pecaminosos e pecam durante toda a vida mas algumas pessoas revelam apenas alguns dos seus pecados elas pecam com as mãos uma vez e depois com os seus pés e outra vez com as suas mentes após um longo intervalo então não revelam externamente os pecados quem iria dizer que é sério quando a lepra se espalha só um pouco de um lado e mais um pouco em outro ninguém saberia que era lepra o ser humano nasce pecador em razão da herança do pecado mas ele não sabe que é pecador até pecar um incontável número de vezes apesar de Deus o declarar pecador mas ele finalmente vem a saber que é um pecador no mundo contudo contudo uma pessoa que pensa que é muito virtuosa permanece bem e os poucos pecados não deixam transparecer que ela é pecadora Deus disse para o sacerdote declarar a pessoa cuja lepra se espalhasse um pouco como impura e a isolar os pecados são separados de Deus você entende Deus é santo as pessoas que pensam que tem pecados tão pequenos como um átomo não podem entrar no reino do céu quem pode viver no reino do céu apenas aqueles cujos pecados se espalharam no corpo inteiro e que perceberam que são pecadores inevitáveis poderão entrar no reino do céu todos os seus pecados são perdoados pela fé em Jesus e eles irão entrar no reino do céu para reinar com Deus a bíblia diz que Deus declara as pessoas cujos pecados se espalharam um pouco como impuras Deus chama pessoa que peca repetidamente apesar de não ser a sua vontade e confessa que é uma pecadora Jesus disse pois pecadores e sim pecadores ao arrependimento Mateus 9 13 Deus chama os pecadores e lava todos os seus pecados Deus já lavou todos os seus pecados de uma vez por todas Jesus levou todos os seus pecados por meio de seu batismo foi julgado na cruz por eles e lhes fez justos por meio da sua ressurreição para levá-los ao reino do céu nós devemos nos conhecer nós devemos saber se somos pecadores em parte ou completamente pecadores Deus declara que uma pessoa é limpa quando a lepra se espalha por toda a pele do corpo Deus fez a lei da lepra dessa forma uma pessoa que sabe que é cheia de pecados não pode evitar a crença no evangelho da água e do espírito e não pode deixar de receber a remissão dos pecados quando Jesus vem até ela dizendo que ele levou todos os seus pecados por meio de seu batismo e morte na cruz contudo um pecador parcial que pensa que não está cheio de pecados ridiculariza o evangelho poderia haver pecados se Jesus já os lavou não nós podemos receber a remissão dos pecados de uma vez por todas dessa forma um pecador deve se conhecer todos os seus pecados podem ser eliminados quando ele se conhece as pessoas estão aptas a levar apenas os seus pecados menores para Deus senhor eu pequei eu não queria mas eu fiz isso por favor me perdoe só por isso e eu não pecarei mais elas só levam os pecados menores para Deus então Deus diz vocês são impuros O ser humano não tem justiça própria diante de Deus ser ou não ser depende absolutamente de você Deus eu sou um pecador e estou destinado ao inferno por favor faça como te agradar mas Deus seja misericordioso comigo e me salve por favor me salve se você é Deus então eu crerei em ti e viverei segundo a sua vontade Deus salva a pessoa que admite que é cheia de pecados o ser humano herdou um pecado que tem doze tipos de pensamentos maus vamos ler Marcos 7 de 20 a 23 e dizia o que sai do homem isso é o que o contamina porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios a prostituição os furtos os homicídios os adultérios a avareza as malícias o dolo a lascivia a inveja a blasfêmia a soberba a loucura ora todos estes males vem de dentro e contaminam o homem de dentro do coração do ser humano procedem os maus pensamentos o ser humano herdou o pecado desde o seu nascimento você entende a pessoa tem pensamentos maus durante toda sua vida não há forma de ser liberto se todos os seus pecados não forem perdoados de uma vez por todas o ser humano nasce com 12 tipos diferentes de pensamentos maus a prostituição os furtos os homicídios os adultérios a avareza as malícias o dolo a lascivia a inveja a blasfêmia a soberba e a loucura dessa forma ele não pode evitar o pecado durante toda sua vida uma pessoa cujos pecados não são perdoados vive no pecado apesar de não querer viver dessa forma todas as coisas do ser humano como os pensamentos e comportamentos são pecaminosos diante de Deus é hipocrisia para um pecador ser bom ele só finge ser virtuoso está brincando com Deus o ser humano que nasce pecador deve se conhecer para ser salvo contudo se uma pessoa não se conhece ela se sente acabada sempre quando peca e diz ah por que eu faço essas coisas ela é enganada por ela mesma o ser humano tem pensamentos maus um homem pode pensar por que eu tenho pensamentos maus não eu não deveria ter esses pensamentos porque eu penso em coisas impuras minha professora me disse para ser bom ele pensa dessa forma por não saber porque faz certas coisas fica chateado em furtar e cometer adultério porque ele não sabe que herdou o pecado a prostituição os furtos os homicídios os adultérios a avareza as malícias o dolo a lacívia a inveja a blasfêmia a soberbia e a loucura fluem dele incessantemente então ele se odeia e se envergonha sem saber o motivo nós somos massas de pecados e damos doze tipos de frutos maus durante nossa vida inteira porque nascemos pecadores que herdaram o pecado do ancestral comum Adão abençoados são aqueles que sabem que são pecadores o ser humano busca Jesus o salvador que salva de todo pecado quando sabe que realmente é pecador é a única forma de ser abençoado por Deus contudo o ser humano não busca o salvador se não se conhece uma pessoa que se conhece bem nega a si mesma abandona os seus esforços desiste de depender do ser humano busca Jesus Cristo que é Deus o salvador e o profeta e é perdoada pela graça de Jesus Cristo os pecadores precisam se conhecer porque aqueles que se conhecem podem ser abençoados diante de Deus aquele que não se conhece não pode ser abençoado portanto os pecadores tem que se conhecer como realmente são você entende? você já fez coisas mais antes de receber a remissão dos pecados? se você já fez você sabe porquê? você fez coisas mais contra a sua vontade porque você herdou o pecado através de um homem o pecado entrou no mundo e a morte através do pecado a morte é inevitável para os seres humanos porque eles têm pecados um ser humano deve buscar a Jesus e encontrá-lo para ser liberto do pecado para que os seus pecados possam ser destruídos então a pessoa poderá ter a vida eterna você quer ser liberto de todos os seus pecados? entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só morreram muitos muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos o dom entretanto não é como no caso em que somente um pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos sobreveio a lei para que avontasse a ofensa mas onde abundou o pecado superabundou a graça a fim de que como o pecado reinou pela morte assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor Romano 5 de 14 a 21 portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram Romanos 5 12 aqui quem é o homem Adão Eva também veio do homem Adão então a Bíblia diz por um só homem Deus fez o homem no princípio e por meio do homem o pecado entrou no mundo havia duas pessoas no jardim do Éden aos nossos olhos mas aos olhos de Deus havia um homem todas as raças humanas se espalharam por um homem Adão as palavras por um só homem entrou o pecado no mundo significam que todos os descendentes de Adão se tornaram pecadores porque Adão pecou a morte passou para toda a humanidade porque todos pecaram a morte foi sentenciada para todos os seres humanos em razão do pecado Deus não desiste de uma pessoa que tem pecados Deus é onipotente mas não pode fazer duas coisas ele não pode mentir e nem permitir que um pecador entre no reino do céu ele executa sua lei como prometeu Deus certamente julga a pessoa que tem pecado porque Deus não pode mentir nem ignorar a lei que ele mesmo estabeleceu todos os seres humanos se tornam pecadores por um homem Adão que caiu e pecou diante de Deus o julgamento de Deus e a morte se espalharam por toda a humanidade porque eles foram feitos pecadores e nasceram como descendentes de um homem Adão a morte veio a se espalhar para todos quando Deus criou o homem no princípio não havia morte não havia apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal mas também a árvore da vida Deus mandou Adão comer o fruto da árvore da vida e viver a vida eterna contudo Adão foi enganado por Satanás e comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus mandou que ele não comesse e desafiou a Deus abandonando a sua palavra portanto a morte se espalhou para todas as pessoas do mundo em razão do pecado a morte entrou no mundo por meio de um homem Adão porque Deus deu a lei aos homens se o pecado não tivesse entrado no mundo por meio de Adão a morte não teria se espalhado sobre todos os seres humanos por que o ser humano morre ele morre em razão do pecado o pecado entrou no mundo por meio de um homem e a morte se espalhou para todas as pessoas até a lei o pecado estava no mundo mas os seres humanos não tinham conhecimento do pecado até haver a lei a lei de Deus veio para todas as pessoas por meio de Moisés mesmo no tempo de Adão e Noé havia pecado mas Deus não havia estabelecido a lei até a época de Moisés contudo a Bíblia diz que havia pecado nos corações das pessoas que viviam naquele tempo vamos ver Romanos 5 13 porque até o regime da lei havia pecado no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não há lei havia pecado mesmo quando ainda não havia lei no mundo portanto todas as pessoas tinham que morrer porque elas pecavam diante de Deus Deus deu a elas a lei que consiste em 613 tipos de mandamentos que deveriam ser cumpridos diante de Deus e entre o povo para dar a eles o conhecimento do pecado o que as pessoas souberam por meio da lei de Deus elas perceberam que eram pecadoras aos olhos de Deus e souberam que tinham pecados as pessoas perceberam que elas não podiam cumprir a lei de Deus então elas vieram a conhecer os seus pecados os descendentes de Adão e Eva sabiam que eram pecadores e que somente Deus poderia perdoar os seus pecados mas com o tempo eles se esqueceram de que haviam se tornado pecadores e que haviam herdado um pecado de seu ancestral Adão naquele tempo eles descobriam que eram pecadores quando pecavam mas não sabiam que eram pecadores também quando não pecavam mas estavam errados atualmente muitas pessoas ainda pensam que se tornam pecadoras se pecarem e que não são pecadoras se não pecarem de fato todas as pessoas são pecadoras inobstante o fato de pecarem ou não porque todas herdaram o pecado desde o seu nascimento os seres humanos são pecadores inevitáveis antes de serem libertos dos pecados então Deus deu a eles a sua lei para o conhecimento do pecado uma pessoa que conhece a Deus por meio da sua lei e admite a lei sabe que é uma grave pecadora um ser humano se torna um pecador consciente assim que conhece completamente a lei de Deus a morte se espalhou para todos os homens através de um homem Romanos 5 de 13 a 14 afirma porque até o regime da lei havia o pecado no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não há lei entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir Deus diz que todas as pessoas se tornaram pecadoras por um homem e que a morte se espalhou entre elas por meio do pecado tudo em razão de um homem quem é este homem Adão nós comumente o conhecemos mas muitas pessoas não o conhecem até mesmo muitos cristãos não o conhecem eles separam os pecados em pecado original e pecados atuais e pensam que os seus pecados atuais podem ser perdoados diariamente por meio de orações de arrependimento eles não sabem que a razão pela qual são julgados e vão para o inferno é Adão os descendentes de Adão não tem relação com Deus em razão dos seus pecados não importa o quanto eles tentem ser bons Deus julga todos eles porque são descendentes de Adão não importa o esforço que eles possam fazer para viver em boas vidas eles serão lançados no fogo eterno do inferno por causa do seu ancestral comum Adão Adão prefigurava aquele que havia de vir está escrito que Adão prefigurava aquele que havia de vir todas as pessoas se tornaram pecadoras e a morte veio a elas por meio de um homem contudo toda a humanidade é justificada através de um homem Jesus Cristo assim como todas as pessoas se tornaram pecadoras por meio de um só homem Adão esta é a lei de Deus as pessoas criam religiões porque não conhecem a lei de Deus dizem que devem fazer boas obras para serem salvas e ao mesmo tempo creem em Jesus como isto tem se espalhado pelo mundo e com que frequência eles contam mentiras eles ensinam as pessoas dizendo vocês devem ser bons como os cristãos nossos pecados nunca são destruídos pelas obras Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir quem é o homem que havia de vir para nos salvar dos nossos pecados ele é Jesus Cristo Jesus foi enviado a este mundo e fielmente levou os pecados pelo seu batismo para nos tornar justos e foi crucificado para nos salvar do julgamento o pecado entrou no mundo porque Satanás enganou Adão uma criatura o pecado entrou no mundo por meio de Adão contudo Jesus Cristo o Salvador o Criador e o Rei dos Reis que é todo poderoso foi enviado a semelhança de homem para salvar toda a humanidade de todos os seus pecados de uma vez por todas ele levou os pecados do mundo sobre si mesmo por meio de seu batismo e pagou o salário do pecado sendo crucificado o ser humano recebe nova vida e tem redenção se crer que Jesus Cristo foi enviado para destruir todos os pecados inobstante a gravidade deles Deus planejou e decidiu criar os céus e a terra para nos fazer seus filhos ele veio ao mundo e cumpriu perfeitamente a sua promessa então nós certamente não temos mais pecados Deus nunca erra Jesus foi aquele que havia de vir eu não entendo porque as pessoas confiam nas suas próprias obras nossa salvação depende absolutamente de Jesus Cristo os seres humanos tornaram-se pecadores por meio de um homem Adão e foram redimidos através de um homem Jesus a única coisa que nós devemos fazer é crer na salvação da remissão dos pecados é a única coisa que devemos fazer nós não temos mais o que fazer se não nos regozijarmos no fato de Jesus Cristo ter destruído todos os nossos pecados aliás porque você estimula outras pessoas a fazerem boas obras as pessoas podem ser libertas dos seus pecados por meio das obras não a salvação só depende da fé na remissão dos pecados o dom gratuito não é como a ofensa Romanos 5 de 14 a 16 afirma entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só morreram muitos muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos o dom entretanto não é como no caso em que somente um pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação o que a passagem quer dizer a bíblia diz não é assim o dom gratuito como a ofensa o dom gratuito se refere a salvação de Deus significa que todas as pessoas que herdaram pecado por meio de Adão foram destinadas a ir para o inferno mas os seus pecados podem ser perdoados por meio da fé em Jesus que destruiu todos os seus pecados também significa que Jesus já destruiu todos os nossos pecados futuros o ser humano que nasce como descendente de Adão é um pecador mesmo se ele não pecar portanto ele não pode impedir a sua ida para o inferno tentando evitar o pecado Jesus veio ao mundo e se tornou o nosso salvador o dom gratuito é aquele que Jesus nos deu a redenção para perdoar os pecados que as pessoas continuam cometendo até o fim do mundo dessa forma o dom gratuito de um homem é muito maior do que a ofensa de um homem se alguém comete o pecado de ser contra Deus o pecado em si já é grave o suficiente para fazê-lo ser julgado diante de Deus para então ir para o inferno contudo o dom do Senhor Jesus que já destruiu todos os nossos pecados e transgressões é maior do que a ofensa do homem significa que o amor de Jesus e o dom da remissão dos pecados são maiores do que as ofensas de todos os seres humanos o amor de Jesus que nos salvou e o dom da salvação são abundantes e muito maiores do que a ofensa cometida pelo homem o Senhor Jesus já destruiu os nossos pecados de lutar contra Deus apesar de estarmos lutando com ele por meio da nossa carne agora o Senhor Jesus quer que nós creiamos que ele já destruiu os pecados do mundo de uma vez por todas é por isso que ele salvou os pecadores dos seus pecados como o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo a teoria que diz que os nossos pecados são destruídos quando cremos em Deus e não são destruídos quando não cremos não é verdadeira Deus destruiu todos os pecados mesmo os dos incrédulos porque ele amou todas as pessoas do mundo mas as pessoas não querem receber o amor de Deus ninguém está excluído do amor e da salvação de Deus a salvação de Deus vem para aqueles que creem na verdade do evangelho que afirma que Jesus Cristo destruiu todos os nossos pecados nós somos seres muito fracos Deus conta com aqueles que creem que Jesus destruiu todos os pecados para que sejam sem pecados nós ainda temos muitas fraquezas em nossa carne mesmo depois de nossos pecados terem sido perdoados muitas vezes nós lutamos contra Deus e até mesmo tentamos lançar fora a sua justiça quando não concordamos com a sua vontade mas Deus diz eu te amo e te salvei eu já destruí os pecados que você cometeu até agora oh é verdade senhor sim eu destruí os seus pecados obrigado senhor eu te louvo eu não posso parar de te louvar porque você me amou tanto que destruiu até mesmo o pecado de negação a ti aqueles que se tornaram pecadores foram feitos justos e se tornaram escravos do amor eles se sacrificaram pelo seu amor eles não podem negar a fé em jesus cristo porque o senhor jesus destruiu o pecado de negação a ele apesar deles o negarem em razão de suas fraquezas assim como pedro o fez isto faz com que eles louvem ao senhor jesus então o apóstolo paulo diz que a salvação de deus é muito maior do que a ofensa do homem jesus levou todos os pecados o pecado original que foi herdado e os pecados atuais que são cometidos por nossas obras até o fim do mundo quão grande o amor de deus é então a bíblia diz eis o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo joão 1 29 os justos reinarão em vida por meio de um só jesus cristo os pecados do mundo não podem ser perdoados por meio de orações de arrependimento os crentes não tem mais pecados e recebem a salvação por todos eles porque o senhor jesus já os eliminou mesmo aqueles que serão cometidos no futuro romanos 5 17 afirma se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber jesus cristo nós somos abençoados com a graça quem são aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça são aqueles que creem no senhor jesus e cujos pecados são perdoados pela fé nele nós louvamos ao senhor jesus porque nós recebemos a abundância da graça na remissão dos pecados os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber jesus cristo nós somos reis que reinam em vida apenas reis reinam e nós reinamos agora quem pode lutar contra reis nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça reinamos todos os dias nós reinamos hoje e reinaremos amanhã qualquer um que mostrar gentileza para nós será abençoado e pode ser rei como nós contudo quem não acreditar no evangelho da verdade que os reis pregam irá para o inferno existem muitos reis que foram salvos no mundo mas existem também muitos que foram para o inferno porque estavam contra os reis eles deveriam ter sido gentis com os reis mas não foram eles poderiam ter sido reis se tivessem os olhos da verdade e do coração você reina nós nos gloriamos com confiança por sermos reis no mundo nós anunciamos que os incrédulos irão para o inferno quando lutarem contra nós apenas os reis podem fazer isso nós somos realmente reis há alguém que não reina entre os justos é insolência para eles não reinarem como reis um rei tem que reinar como tal você tem pensamentos errados você irá para o inferno se não aceitar a verdade um rei tem que se comportar como um rei um rei deve ser digno e deve dar a ordem para que os pecadores creiam na verdade um rei pode e tem que julgar mandar e sentenciar os incrédulos ao inferno aqueles que estão contra a justiça de Deus não importa quão jovem o rei seja ele tem o poder de sentenciar os incrédulos ao inferno perante Deus mas isto não significa que os reis podem abusar do seu poder como desejarem o Senhor Jesus nos diz para reinar no mundo portanto vamos reinar e entrar no reino do céu contudo alguns justos são muito submissos para usar o seu poder o Senhor Jesus irá repreendê-los quando ele voltar você desistiu da sua fé porque você se comportou como escravo eu te fiz um rei existem algumas pessoas que agem como escravas no mundo faz sentido para um rei dizer senhor para alguém dessa forma contudo alguns dos justos falam desse jeito apesar de não fazer sentido eles imploram por perdão de joelhos para o mundo mesmo depois que Deus os libertou dos pecados o rei deve ser majestoso eu proclamei a independência real contra o mundo assim que eu me tornei um rei eu acreditava que havia me tornado um rei e me comportava de forma imperial apesar de ser jovem na época pela obediência de um homem Jesus Cristo Romanos 5 de 18 a 19 diz pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação aqui condenação significa julgamento uma pessoa nascida como descendente de adão e que não nasceu de novo da água e do espírito apesar de crer em jesus é julgada por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida todas as pessoas são feitas justas por um só ato de justiça de jesus que nasceu da virgem maria e foi batizado no rio jordão para carregar todos os pecados do mundo ele sacrificou a sua vida sendo crucificado em nosso lugar para nos fazer justos pela obediência de um só homem a vontade de de deus muitos foram feitos justos falando especificamente todas as pessoas do mundo são pecadoras ou são justas se nós observarmos do ponto de vista da fé todos são justos muitas pessoas ficam nervosas e me atacam quando eu digo isso pela fé de fato não há ninguém que tenha pecado do ponto de vista de deus deus enviou seu filho unigênito ao mundo e transferiu para ele todos os pecados do mundo e permitiu que ele fosse julgado como representante de todas as pessoas as pessoas vão para o reino do céu ou para o inferno segundo a sua fé deus não julga mais o mundo porque ele julgou jesus no lugar de todas as pessoas contudo algumas pessoas acreditam nisso e outras não apesar do filho de deus ter levado todos os seus pecados e os destruído pela sua obediência à vontade de deus os crentes entram no reino do céu pela fé na justiça de deus deus os considera justos e diz vocês são justos vocês creem que eu realmente destruí todos os seus pecados vamos eu preparei o reino do céu para vocês eles entrarão no reino do céu adequadamente mas algumas pessoas não creem nele e rejeitam o evangelho dizendo deus isto é verdade eu não posso crer nisso isto é verdade eu realmente não entendo Deus dirá por que você me irrita creia em mim se quiser mas não creia se você não quiser crer o evangelho da água e do espírito é verdadeiro senhor eu te salvei eu não posso crer nisso eu posso crer em 90% disso mas eu duvido 10% então Deus dirá para eles você não crer apesar de eu já ter salvado você faça segundo a sua fé eu envio aqueles que tem pecados como descendentes de Adão para o inferno eu fiz o reino do céu também entre no reino do céu se você quiser e vá para o inferno se quiser ser lançado no fogo do inferno depende da fé de cada um a entrada no reino do céu ou no inferno você crê que Jesus te salvou de todos os seus pecados com seu batismo e sangue que foi derramado na cruz isto depende da sua fé não há meio termo entre o reino do céu e o inferno não existe não diante de Deus só existe sim Deus também nunca nos fala não Deus prometeu todas as coisas e cumpriu todas elas ele destruiu todos os pecados dos pecadores onde abundou o pecado superabundou a graça vamos ler romanos 5 de 20 a 21 sobreveio a lei para que avultasse a ofensa mas onde abundou o pecado superabundou a graça a fim de que como o pecado reinou pela morte assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor por que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa os seres humanos tem pecados como descendentes de Adão mas eles não reconhecem a sua natureza pecaminosa então Deus deu aos seres humanos a lei para lhes dar conhecimento do pecado pois a lei manda o que eles devem ou não fazer e torna pecado não obedecer a lei com seus próprios pensamentos e ações a lei sobreveio para que a ofensa se avultasse Deus nos deu a lei para nos fazer conhecer que somos graves pecadores e somos massas de pecados contudo onde abundou o pecado a graça superabundou isto significa que uma pessoa que nasce com pecado por ser descendente de Adão mas pensa que é uma pecadora menor não tem nada a ver com o fato de Jesus a ter salvado contudo aqueles que sabem que tem muitas fraquezas e que não podem viver segundo a palavra de Deus com a carne dão graças ao Senhor Jesus que os salvou o evangelho que diz que o Senhor Jesus levou todos os pecados do mundo de uma vez por todas é um grande dom para tal pessoa O dom abundou e portanto os pecadores são feitos perfeitamente justos os pecadores menores que pensam que não são cheios de pecados vão para o inferno apenas os pecadores graves que tem consciência do pecado são feitos perfeitamente justos portanto uma pessoa que sabe que é uma grave pecadora louva intensamente pela salvação de Jesus Cristo existem poucos pregadores bons entre os que pregam o evangelho no mundo onde abundou o pecado superabundou a graça isto não significa que nós devemos pecar de propósito para que a graça possa abundar muito mais o apóstolo Paulo diz em Romanos 6 1 que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante Paulo quer dizer nós somos salvos se cremos somente na justiça de Deus o Senhor Jesus já destruiu os nossos pecados e salvou abundantemente os pecadores de seus pecados nós somos feitos justos crendo com os nossos corações nós podemos ser salvos se cremos no que o Senhor Jesus fez não importa qual mal sejamos ou quantas vezes pequemos nós somos justificados sem as obras mas pela fé na verdade nós nos tornamos justos pela fé quão mais são as nossas obras quantas vezes nós pecamos quantas fraquezas nós temos se Deus que não tem pecado olha para as nossas obras eu não posso deixar de louvar ao Senhor Jesus Romanos 5 de 20 a 21 afirma mas onde abundou o pecado superabundou a graça a fim de que como o pecado reinou pela morte assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor Deus nos deu vida eterna através de Jesus Cristo a justiça de Deus nos faz reinar com Ele eu louvo ao Senhor que abundantemente salvou os pecadores de todos os seus pecados obrigado Senhor Jesus Amém